A cadeira ser arreveçada, a mesa ser arreveçada, a confusão entre as torcidas organizadas do Atlético que agora derrubou a grátis e se quiser que venha e foi vivo com você, invadiu o setor da torcida do Maringá e os torcedores do Atlético estão correndo para cima da torcida do Maringá. O que está acontecendo aqui é um absurdo, sem vista para a briga corporal entre os torcedores, gente, não tem polícia militar dentro do estádio, tem guarda municipal, tem ambulância, estou vendo aqui do lado da guarda municipal, e a guarda municipal, até no vídeo que ainda manda a venda daqui a pouco, vocês não vão ver, a guarda municipal não sai do lugar em que ela está. Agora eu vou voltar aqui no vídeo, porque a confusão, os torcedores do Atlético nesse momento estão dentro da torcida do Maringá, estão dentro da torcida do Maringá e estão com pedaços de pau ali, tem a presença, a briga continua, na verdade não é uma intriga, tá gente? É a torcida do Atlético que vai para cima da torcida do Maringá que não responde, olha que absurdo, gente, tem um torcedor com pedaços, eu não sei se é ferro ou se é madeira, tá? Gigante e batendo nos torcedores do Maringá que só estão ecoando, não estão correspondendo, tá? E agora os torcedores saem correndo.